Música 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 Eu vim de outro estado pra chegar aqui e ouvir essas balas Tinha um cara que não tem talento e não exala Eu passei por muita situação precária Pra chegar até aqui eu dormi na rodoviária O que você já fez pelo rap? Enquanto esse cara não encaixa se eu subir de futebol Por isso mano que isso é um fato Enquanto eu saio pro outro estado sem casa Coçando um saco Faz boa nenhuma se acostuma Sacos MC tá fazendo a verdade nua e crua Até porque cê sabe meu amigo se perdeu Para de falar da minha história e passar o seu Coça que você não fez e nunca vai fazer Até porque cê sabe que não é conspiração Eu vim de outro estado sem o real no bolso Você foi pro outro estado com a passagem de avião Eu quero dominar o Brasil inteiro no fim Vindo a SP quatro zonas é pouco pra mim Eu não posso fazer isso seu cuzão A zona a gente conquista aqui depois vamos pra região E regiões cê sabe mano não entende Até porque cê sabe que minha rima não é estática É porque eu sou tipo o Napoleão Quero dominar tudo sem densidade geográfica Eu tô pouco me fodendo para o seu perímetro Cê sabe meu amigo tá de brincadeira Mas hoje não vai ter droga ou cocaína Que faça esse MC de bosta passa na fronteira M ik insanlar faca Jogarão pro au da Paz caeré Vem, vem, vem Pode pa, pode pa, pode pa, pode pa Pode pa, pode pa De avião eu fui pra outro estado Chegou a época que o MC tem que ser valorizado Aê, essa é a história meu parça Nós tem que merecer, chega de rimar de graça Aê, sabe esse é o bagaço Os cara leva nós pra rimar e faz nós de palhaço Aê, sinceramente mano Por isso que agora eu vou rimando Costa no saco incompetente Quando eu colei no S a história foi diferente Esse que é o instrumental Eu ganhei a Atlântica e também o interestadual Por isso que você vai pro fundo do poço Diferente de você eu fiz valer o meu esforço Aê, esse que é o proceder E quando você viajar de avião eu vou ficar feliz por você Terceiro, 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 terceiro É, eu não senti aquele terceiro, tem muita gente aqui hoje Pra ser aquele terceiro tem que ser o bagulho pra derrubar a casa Vamos por nome de rima Barulho para as rimas de Marco Mike Se matem filhos Esse palhaço Esse começa Tira para o entrare filhos Mike começa Vem aqui, vem comigo e vem Me vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Me vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Alienado tipo um peixe no anzol Mestre de cerimônia vai ganhar mais que jogador de futebol E é isso, vamos fazer valer E sinceramente eu vou mandando o proceder Tá mandando o proceder, pode pá Até porque cê sabe que eu faço isso legal Eu quero que o rap gere fundo empresarial Mas não quero que seu rap se afogue no capital Não afoga no capital Por isso eu for rimando, esse que é o instrumental Sempre fizemos isso, sem consumismo Tem que fazer por amor e também pelo capitalismo Pelo capitalismo, que parada legal É ver você tomar no cu sem enaltecer meu próprio pau Eu sei que isso nunca vai mudar Então, emice fracassado com o hype ia se afogar A moral ser incompetente Você quer ver eu tomar no cu, eu quero ver você tomar na sua mente Ae, sinceramente essa que é a diferença Por isso que seu rap com inveja não tem essência Realmente, mas a vibe tá propensa Pimenta no cu do outro respeito, na minha mente é ciência Você pode montar o que que eu tô falando Aja com transparência e não fica só difamando É refresco, o bagulho não é lindo Você oculta em tanto refresco que tem até suco de tamarindo Que tem gosto de limão e essência de maracujá Por isso que isso ali cê nunca que vai detonar Realmente, essa daqui é improvisada A sua rima tem gosto de gatação com falsa decorada Deixar eu te falar, agora eu não replito Cê tá com sacabana, eu quebro ela igual o pico Na moral isso daqui é um aviso Fala que é decorada porque não consegue responder o improviso Ae, sinceramente me acompanha Cê falou que não tem que ter dinheiro Cê não quer dar a casa pra sua mãe? Casa pra minha mãe, então pode ir pra irmão A casa pra minha mãe e pra eu andar de avião Até porque eu não entro em contradição Eu não preenchi o meu vazio Mas eu preenchi o meu vazio dela do coração Palmas pra essa batalha Foi bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de Mike Marco Marco, próxima fase Palmas pro Mike, família Caralho Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja Aceita Bate o kick e vira neurose Entorna na escrita com o bicho na espreita Respira